Fala menação, tudo bem com vocês? Bom, eu tô acabando já as músicas de Black Clover, se acalmem, logo vai ter outras músicas né, de anime, sério por enquanto não, porque eu não consegui achar mais nada ainda, quando tiver eu coloco pra vocês, mas por enquanto eu vou fazendo de anime, no outro canal vai ter ASMR, então não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tem livro ainda, quem quiser, 20 Reis Mesfete e é isso aí pessoal, o ano tá só começando, ainda tem muitas coisas pra acontecer, mas por enquanto não tem muita novidade, minha vida tá meio corrida, mas a gente vai resolvendo as coisas aos poucos, e é isso aí pessoal, se cuidem e até mais. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.